E aí, pessoal do Radiologando, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Igor e trago aqui mais questões pra vocês aí praticarem e, claro, aprender ainda mais. Mas calma, antes de irmos para as questões, já gostaria de pedir pra vocês já deixar o seu like. E se você é novo no canal e tá chegando agora, já se inscreve e ativa todas as notificações pra não perder nenhum vídeo. E, claro, ficar de pertinho aqui conosco. Lembrando também que vocês podem aí nos seguir no Instagram, onde você pode tirar as suas dúvidas, radiologar de pertinho conosco, participar de lives e muito mais. Então siga no arroba Radiologando e também no arroba IgorJilProf, pra você aí não perder nenhuma novidade. Tranquilo? Então, sem mais delongas, vamos para as questões? Bom, no vídeo de questões da semana passada, iniciamos aí com a anatomia dos membros inferiores. E dando sequência a esse conteúdo pra que você possa aprender ainda mais em relação a esse assunto e conteúdo específico, vamos dar um pouco mais de continuidade até chegarmos aí sobre as incidências que, por sua vez, já tem aqui nesse vídeo, tá bom? Então se liga só, na primeira questão, o que ela diz. Na impossibilidade da inclusão das duas articulações num filme radiográfico, qual o parâmetro de avaliação técnica para a radiografia de coxa de um adulto com uma indicação de trauma no terço superior? Pessoal, toda radiografia, principalmente de membros, seja ele superior ou inferior, tem uns, tá? Deve-se incluir as articulações proximal e distal. Entretanto, o fêmur, ele possui ali uma particularidade. Que particularidade é essa, professor? É que o fêmur, ele é o maior osso do corpo humano. E dependendo, em alguns adultos, a gente não consegue incluir a articulação do joelho e nem a articulação, tá? Em relação ali à articulação coxa femoral, que seria aí a articulação distal e a articulação proximal, respectivamente. E daí, resultado? Muitas vezes, é necessário com que o técnico decida ali, durante o procedimento, como é que ele vai realizar o exame. E para isso, a gente precisa fazer anamnese, precisa saber o motivo pelo qual o paciente está realizando o exame. E aqui na questão, ele é deste meio explícito. Que é suspeita uma indicação de trauma no terço proximal. Então, se liga só nas alternativas. Letra A, visualização da diáfise do fêmur e da articulação do joelho. Letra B, visualização a partir do teto do acetábulo para baixo. Letra C, visualização do fêmur, um terço proximal da tíbia e do joelho. Letra D, visualização a partir do colo do fêmur para baixo. Ou na letra E, que diz, visualização a partir dos côndios do fêmur para cima. E aí, qual a resposta, qual método, qual técnica, qual conduta, o proximal deveria ter aqui, ou deve ter, de acordo com a indicação aqui, tá? Dada aí por esse médico para a realização desta radiografia deste paciente. Letra A, letra B, letra C, letra D ou letra E. Qual questão você marcaria ou qual questão você marcou? Lembrando que vocês podem dar uma pausa no vídeo e me dizer qual é a resposta correta. E aí, qual foi a questão que você marcou? Ora, se você marcou a letra B, onde diz que a gente tem que visualizar ali, a partir do teto do acetábulo para baixo, a sua resposta está correta. Afinal de contas, quando a gente observa essa região do teto do acetábulo, tá? Que é basicamente ali a região do acetábulo, que é onde a cabeça do fêmur vai ter ali a articulação, a gente já tem ali parte, tá? Do terço proximal em relação ao fêmur. Parte ali, tá? Do quadril, do iríaco, pegando ali a articulação para baixo. Que é exatamente o terço proximal que é a região, o objeto, tá? De interesse do estudo a ser realizado. Então, a resposta correta é a letra B. A letra A está errada porque a gente não vai pegar da diáfise, ou seja, do meio, tá? Do segundo terço do fêmur para baixo, que é a articulação do joelho. Não faz sentido nenhum. Na letra C está errado porque a gente não vai ter a visualização do fêmur do terço proximal da tíbia e do joelho. Tíbia não é tíbia, é fêmur, ou seja, é coxa, tá? Não é tíbia, não é perna. Na letra D está errado que está dizendo que a gente vai ter ali a visualização a partir do colo do fêmur para baixo. Gente, o colo fêmural para baixo, a gente vai cortar aí, basicamente, a cabeça do fêmur e a articulação coxemural. Não é interessante. A depender da situação do paciente, talvez o médico até aceite. Mas na teoria, essa questão, tá? Ela não se classifica aí como uma possível alternativa, tá? Em relação à teoria, tá bom? Então, não é a partir do colo femoral para baixo, até porque possa ser que o paciente tenha ali alguma lesão na cabeça do fêmur ou até mesmo na própria articulação. E o exame não vai demonstrar sendo realizado desta maneira, tá bom? E na letra E está errado que a visualização a partir dos côndrios femurais, tá? O côndrio medial e lateral, de baixo para cima, também não é interessante. Por quê? A gente quer de cima para baixo. Então, a alternativa que mais, como diz aqui, é a letra B. Visualização a partir do teto do acetábulo, que é a articulação, para baixo. De certeza, você vai conseguir incluir ali toda a estrutura e a região de interesse, tá bom? Viu como é interessante a gente interpretar bem as questões? A gente saber o porquê que é essa questão e toda a sua contextualização? Exatamente. É isso que eu quero passar para vocês. Então, caso vocês tenham alguma dúvida, pergunta, curiosidade, não hesitem, pessoal. Deixe aqui nos comentários para que eu possa te responder, tá bom? Vamos então para a próxima questão. Bom, vamos agora ver aqui qual é a questão de número 2 e se liga só o que ela diz. Que incidências devem ser realizadas para os estudos radiográficos dos ossos cesamoides na primeira articulação metatarsofalânsica? Muita gente pediu para poder trazer questões de posicionamentos específicos. E aqui tá, agora é com vocês. E aí, quais são essas incidências? Letra A. E aí, agora é com vocês. Quais são as incidências que a gente deve realizar ali para a visualização dos ossos cesamodes da primeira articulação metatarsofalânsica? Letra A, B, C, D ou E. Qual questão você marcou ou qual questão você marcaria? E aí? Ora, se você marcou a letra D, a sua resposta está correta. Afinal de contas, oblíqua anteroposterior interna, tangencial e um AP, ou seja, o anteroposterior são as incidências específicas para a gente poder estudar os ossos cesamodes. Onde, na maioria das vezes, já a oblíqua anteroposterior interna e a tangencial já são suficientes. Mas, possa ser que um médico solicite aí um AP, ou seja, sem necessidade que o paciente realize aí a oblíqua, tá certo? Uma vez que esse tangencial também é ou pode ser conhecido como um AP axial. Porque a gente vai ter ali uma visualização super inferior desta estrutura, tá bom? Então, a resposta correta dessa segunda questão é a letra D, tá certo? Então, eu nem vou comentar as outras questões para vocês não se confundirem. Porque são tantas incidências que podem acabar dando um nó aí na cabeça de vocês, tá bom? Então, a resposta correta é a letra D, onde diz que é oblíqua anteroposterior interna, ou seja, um AP interno, um obliquado, uma tangencial e o anteroposterior normal sem obliquar a estrutura, tá bom? Tranquilo? Anotou isso aí? Eu espero que sim. Vamos, então, agora para a próxima questão. Questão de número 3. Mais uma questão sobre incidência. E eu quero saber, no final, quantas incidências vocês acertaram. Se vocês acertaram uma, duas ou acertaram todas as questões. Comente aqui embaixo que eu quero saber quantas questões vocês acertaram no final, tá bom? Se liga só na terceira questão. São incidências básicas utilizadas na rotina de estudo do radiográfico do pé, ou seja, a incidência de rotina. Letra A, PA e perfil. Letra B, AP e oblíqua anteroposterior externa. Letra C, PA e oblíqua anteroposterior interna. Letra D, AP e perfil. Ou letra E, AP e oblíqua anteroposterior interna. E aí, quais são as incidências de rotina que a gente deve realizar para o pé? Letra A, B, C, D ou E? E aí, qual resposta você marcou ou qual resposta você marcaria? Ora, se você marcou aí a letra E, a sua resposta está correta. Na prática, para que você possa aí já aprender, as incidências de rotina para o pé são AP e AP oblíqua. Só que essa oblíqua, ela é interna, tá certo? Ou seja, a gente vai fazer o movimento interno do pé. A gente vai levantar a região lateral do pé, ou seja, o quinto pododático, o quinto dedo, tá? Fazendo esse movimento aqui, tá certo? Um movimento aí de rotação interna em relação ao pé, tá? Então, a resposta correta aí dessa questão aí em relação às incidências de rotina, as incidências que devem ser realizadas no mínimo ali para o pé, é a letra E, onde diz que é AP e AP tá oblíqua, tá? Interna. Anote isso aí para você não esquecer. E mais uma vez, nem vou comentar as outras para que você não possa se confundir, tá bom? Então, assim como para o pé, a mão também segue essa mesma lógica. As incidências de rotina para a mão é PA e PA oblíqua, só que aí no PA oblíqua a gente faz um movimento externo, abrindo, tá bom? E aí tem essa diferença da mão para o pé, tá bom? Mas no geral, é PA e PA oblíqua e AP e AP oblíqua. Tranquilo? Anotou essa dica aí e eu espero que sim. E essas são as questões aqui desta semana para você praticar e aprender ainda mais. E não se esqueçam, comentem aqui quantas questões vocês acertaram, que eu quero saber, hein? E como eu disse em outro vídeo, eu vou puxar cada vez mais a orelha de vocês com essas questões, que eu quero fazer com que vocês aprendam. Eu vou evoluir esse nível aí. E claro, se você quiser aprender ainda mais, se você quiser receber conteúdos exclusivos, PDF, vídeos exclusivos, acesse o Seja Membro aqui do canal Radiologando. Faça parte da turma exclusiva. Se você está assistindo pelo celular, clica aqui no primeiro link da descrição que você será redirecionado para a turma exclusiva. Você escolhe o seu plano e receberá aí conteúdos exclusivos. E vai lá que eu estou te esperando porque tem muita coisa boa lá. Não só sobre posicionamento radiográfico, mas também sobre vários outros assuntos. E se eu fosse falar aqui, a gente ia aqui fazer mais uma live aqui quase, de todos os conteúdos que tem lá. Vai lá que está muito bacana e eu te aguardo lá, tá bom? Bom, lembrando que caso você tenha alguma dúvida, você já sabe. Deixe nos comentários. Nos siga nas redes sociais lá no Instagram, tanto no arroba Radiologando como também no arroba Igor Julio Profita, certo? Para você aí aprender ainda mais, receber dicas e ficar pertinho com a gente, tá bom? Eu encontro você na próxima semana. Lembrando que tem vídeo novo no canal toda terça e toda quinta às 7 horas da noite, tá bom? Muito obrigado mais uma vez e até mais. Valeu! E aí Legenda Adriana Zanotto